Vila Isabel Não pode chover, porque o samba está lá É um pagode na praça, é outro no boulevard No terreirinho também, tem gente a batucar E no jardim muito bem, tem sempre gente a cantar, olha aí Vem, caroa! Vem, caroa! Essa chuva na vila é lá, vem, caroa! Vem, caroa! Subindo pela pedreira, eu chego lá na mangueira Estou no alto do morro, tô lá no pau da bandeira Descendo mais um pouquinho, chego lá no bambuzal Onde a rapaziada é maneia, que malandrade nega a oferta Vem, caroa! Vem, caroa! Quando chove na vila, ela é garoa! Tudo bem! É garoa! Vila Isabel, Vila Isabel Não chove à toa Eu só sei que chuva forte lá na vila é garoa Mas lá não pode chover, porque o samba está lá É um pagode na praça, é outro no boulevard No terreirinho também, tem gente a batucar E no jardim muito bem, tem gente a ganta, olha aí Vem, caroa! Vem, caroa! Tempestade na vila, ela Vem, caroa! Vem, caroa! Subindo pela pedreira, eu chego lá na mangueira Estou no alto do morro, tô lá no pau da bandeira Descendo mais um pouquinho, chego lá no bambuzal Onde a rapaziada é maneia, que malandrade legal perto aí Vem, caroa! Vem, caroa! Essa chuva na vila, ela Vem, caroa! Vem, caroa! Quando chove na vila, ela Vem, caroa!